Olá pessoal, neste vídeo a gente vai resolver 6 questões matemática financeira, parte de porcentagem e juros Beleza? Então vem com a gente, se inscreva, compartilhe o vídeo, qualquer dúvida pessoal, deixe aí nos comentários Beleza? Então, bora lá! Questão número 1 do concurso 2022 para auxiliar de serviços básicos André, um jogador de futebol, bateu 70 pênaltis e acertou 80% deles Na situação hipotética acima, o número de pênaltis que André errou é igual a Olha só, tá? Bora fazer essa questão de duas maneiras Bora calcular o que ele acertou, aí sabe o que ele errou, não é isso? Se ele acertou, de acordo com o texto aí, ele acertou 80% que é 80 sobre 100 de 70 Pode fazer meio dessa forma, tá? Ele está de outra maneira Pode simplificar zeros, um em cima, um embaixo, um em cima e um embaixo Sobrou 8 vezes 7, 8 vezes 7, 56 Ele acertou dos 70, 56 Só que ele quer o que errou, né? Então vai ficar os 70 que acertou do todo Menos do que ele acertou Dá o que ele errou 70 menos 56 dá 14 Então ele errou 14 Essa aqui que é a resposta É o que ele errou Ou faz também, ó Da seguinte maneira Falei que é de outra cor Se ele acertou 80% O nosso referencial em porcentagem é 100% É 100%, o todo O todo é 100% Se eu acertei 80 dos 100 Então eu errei Eu errei 20% Então vai calcular aqui, ó 20% Que é o que ele errou Que é o que ele quer 20% dos 70 pênaltis Posso simplificar os zeros Um em cima e um embaixo Um em cima e um embaixo Sobrou 2 vezes 7 14 Pronto, ó Mesma resposta Beleza? Se não faz de um jeito, faz do outro Mas tem que acertar É isso? Questão 2 Questão 2, pessoal Uma fábrica de sapatos Empregava 720 funcionários A produção aumentou E tiveram que aumentar O quadro do pessoal Em 35% Quantos funcionários Desculpa Quantos funcionários São empregados Agora Nessa fábrica Já tinha 720 Aumentou Em 35% E vai passar A ficar quantos funcionários Na fábrica Também vamos de duas maneiras Bora ver Quanto aumentou 35% 35% 35 sobre 100 Vezes 720 720 Eu vou calcular Quantas pessoas a mais Foram contratadas Eu vou somar Com o que tinha lá Posso que sempre Ficar zeros Em cima e um embaixo Só Ficou borrão Borrão aqui 35 Vezes 72 2 vezes 5 10 Sobe 1 2 vezes 3 6 1 7 7 vezes 5 35 Sobe 3 7 vezes 3 21 Com 3 24 Não tem mais Número aí Vou somar Baixo zeros 7 mais 5 12 Sobe 1 5 2 É isso É isso aí Então vai ficar 2.520 Vai ficar 2.520 Não esquece pessoal Aqui embaixo Tem uns 10 Cortei só uns Ali em cima Um embaixo Sobrou 10 Também agora Dá para cortar Dá Um zero em cima Um zero embaixo Está dividindo Posso fazer isso Sobrou Sobrou 252 Isso Falou aqui É que vai aumentar E quanto Vai ter agora O que já tinha Aumentou Então mais Isso aqui Beleza Aqui no cantinho 720 Vou aumentar Vou aumentar em 35% Eu vou passar Até agora É 135% Falei na queda Anterior Que nosso referencial E porcentagem É 100% Se eu aumento Se eu aumento Mais 35% Eu vou ficar Com 135% Então basta calcular Agora 135% De 720 Aí já vou achar Logo a Resposta Simples A fazer Essas contas Aqui Beleza Posso simplificar Zeros Esse em cima Com esse embaixo Ficou 135 vezes 72 Outro borrão Aqui 135 Vezes 72 Aí E dois Vai lá Vai caber Aqui Tem que caber Né 2 vezes 5 10 Sobe 1 2 vezes 3 6 com 7 2 vezes 1 2 7 vezes 5 35 Sobe 3 21 24 Sobe 2 9 Somando aqui 0 12 É pra ver Essa não dá né 12 vai 1 7 9 Pronto Aqui vai ficar 9.720 Não esquecendo Que embaixo Também tem o 10 Agora eu posso Cortar Cortar Ficou 972 Mesma coisa Tá Só pra não misturar Aqui pessoal Tá Pronto Essa aqui é a primeira maneira Né Primeira Maneira Essa aqui é a segunda maneira De resolver Beleza Próxima questão A quarta questão Muito boa Essa questão aqui Nesse caso Faz de cabeça Né Mas bora lá Questão pra um motorista Categoria D O preço O preço de um certo produto Aumentou De 60 reais Para 60 reais O percentual Desse aumento Foi D Olha só Essa questão Também se faz De várias maneiras Vai fazer de uma delas De 60 reais Pra 60 reais Aumentou quanto Em dinheiro E isso aumentou Ser reais Ser reais Eu vou dividir Pelo preço Que era Era 60 E como ele quer Em porcentagem Posso Eu vou multiplicar Por Por 100 Pronto 6 vezes 100 600 60 Repete Aqui Posso aqui Sempre ficar Pô Olha Esse zero Eu conheço Sobrou 60 Vídeo por 6 60 Vídeo por 6 Vai dar 10 Certinho 10% Então De 60 reais Pra 66 reais Teve aumento Aí De 10% Bora lá São 6 questões Já fizemos 3 Bora pra Quarta Quarta Questão Pessoal Também Assistente Tecno Contável Um caixa De bombons Uma caixa De bombons Custa 10 reais No mercado De Jonas Já no mercado De Joaquim A mesma caixa De bombons Custa 13% A mais 13% A mais Então O valor Dessa caixa De bombons Na loja De Joaquim É 13% A mais Em relação A isso Aqui Não é isso Posso me fazer De 2 maneiras Bora achar Quanto é 13% Desse valor O que deu Vou somar Com os 10 É isso Aqui 13% É 13 Sobre 100 Vezes 10 reais Corta aqui Corta aqui 13 vezes 1 13 Embaixo Ficou 10 Dividir por 10 Não faz conta Repete o número E volta Uma vírgula Uma cardecimal 1,30 Isso aqui É o que É mais caro Não é isso Aí É o valor Da caixa É mais caro 13% Então É o de 10 reais Lá do Do cidadão Mais 1 real e 30 Vai ficar 11 e E 30 Então a caixa Pombom lá No Joaquim É 11 e 30 Beleza Já para entender Dizem que no mercado Do Jonas É 10 reais Lá no Joaquim É 13% A mais Em relação Ao Comércio Do Jonas Então vai ser 13% Em cima De 10 reais Vai ficar 11 e 30 Beleza Questão 5 Ah se você não fez Outra maneira Também 100% Aumentou 13% E vai para 113% De 10 reais Então ele vai dar A mesma coisa Aqui Beleza Questão 5 Pessoal Questão de Juros Concurso para Nutricionista Portanto aí Exige aí Logicamente O nível superior André André aplicou 2.900 reais Com rendimentos Mensais De 2% A juros Simples O montante O montante Relativo a essa Aplicação Será acreditado Na conta dele Após 8 Meses Qual deverá ser O valor Acreditado Na conta Do André Que é o montante O pessoal Só para lembrar Aqui O montante É o capital Mais os juros Beleza E quer aqui Bora calcular Logo os juros Ele deu um capital Investiu um capital Em cima desse capital Vai gerar um juro Que vai gerar o montante Quando eu somar Com o que ele Investiu Dá o montante Então bora ver Aqui Bora achar logo J Juros Não é isso A forma de juros Sim pessoal É J C J C I T Sobre o cem Só para lembrar Aqui J Quer dizer Juros O C É o dinheiro O capital O investimento O I É a taxa Em porcentagem E T É o tempo Beleza Bora achar o J Então vou repetir O J Quero achar Igual o capital Aqui É o dinheiro Que ele aplicou Dois mil e novecentos reais Dois mil e novecentos Vez a taxa E a taxa Em porcentagem Já está Dois porcento E o tempo Tempo Após oito meses Oito meses É o tempo Já está A taxa Está em mês Juros Também Está em Um mês Né A taxa Tempo Beleza Está aqui embaixo Desculpa Estou rotando Só o suco De Muro Se Embaixo Você Repete Posso Simplicar Zero Pode Dois aqui embaixo Dois em cima O que sobrou Aqui Sobrou Sobrou Vinte e nove Vezes dois Cinquenta e oito Cinquenta e oito Vezes oito Borrão Borrão Cinquenta e oito Vezes oito Oito Vezes oito Sessenta e quatro Sobe seis Oito Vezes cinco Quarenta Com seis Quarenta e seis Pronto Então aqui pessoal De juros Ele vai ganhar Quatrocentos e sessenta e quatro Reais Mas ele não quer os juros Não é isso? Ele quer o montante Que ele vai Vai cair na conta dele Vai cair O que ele investiu Os dois mil e novecentos Que é o capital Mais os juros Que é Quatrocentos e sessenta e quatro Que vai dar o montante Que é o que ele quer Beleza? Zero mais quatro Quatro Zero mais seis Seis Nove mais quatro Treze Sobe um Pronto Vai cair na conta dele Treze mil Trezentos e sessenta e quatro Reais Bora pra última questão do vídeo Essa também é muito boa Tá muito comum Nos concursos Pra calcular Taxa de juros Concurso aqui pra técnico Informática Um capital De cinquenta mil reais Eita Foi aplicado no sistema De capitalização Simples Que é juros simples Por dez meses E rendeu Rendeu de juros Cinco mil reais Dessas condições O valor da taxa Da taxa mensal De juros Da aplicação Foi D Bora pôr aqui A forma do J-Cit De juros simples J igual C Vezes o I Vezes o T Dividido por Cem Olha só pessoal Ele quer achar aqui Ele quer achar o I Ele quer achar a taxa O valor da taxa Então ele quer achar o I O J ele já deu Cadê o J aqui Rendeu juros De Cinco mil Então onde tem o J Eu vou tirar E botar Substituir por Cinco mil Então o J vale Cinco mil Capital Capital Cinquenta mil reais Tem que dar Aulas uns trinta anos Para ganhar dinheiro Cinquenta mil Vezes o I Que eu quero achar Não sei quanto é Vou repetir aqui Vou repetir o I Vezes o tempo O tempo ele deu Vou tentar aqui Dez meses Pronto E não esquece Tu sem Embaixo Do J Se eu posso cancelar Zero Por isso que a gente Põe isso aqui embaixo Posso cortar se quiser Dois zeros aqui Com esses dois Ou que é melhor Um aqui Um aqui Dois em cima Dois embaixo O que sobrou aqui Repete isso aqui Cinco mil Igual Igual Aqui Segura o pessoal Cinco mil Era cinco Eu tirei o zero Ficou cinco mil Vezes um Cinco mil Vezes I Cinco mil Então aqui Vai ficar Cinco mil I Como eu quero achar O I Tem que isolar ele Repete Esse cinco mil Aqui Cinco mil Igual Só o I Só o I Esse cinco mil Está multiplicando A pasta Dividindo Pronto Cinco mil Divisão de números Iguais Não é um É um Cinco mil I por cinco mil Eu acho muito grande Aqui então Corta três ali em cima Três ali embaixo Sobrou cinco Dividindo por cinco Melhorou? Melhorou Cinco dividido Para cinco Vai dar Um por cento Tá pessoal Divisão de números Iguais A sempre Pronto Um por cento Aí É a taxa De juros Caso na prova De concurso Ele consiga Lembrar de fórmula Essa que é Sandar Fazer de cabeça Lateriais Alternativas Eu tirei Porque era a prova Do sétimo ano Como alguns Preferem Colar Para chutar Eu tiro as alternativas Para evitar Estipos De conflito De situações Aqui tem as alternativas Tem dez meses Eu sei que Cinco mil É dez por cento De cinquenta mil Sabendo que cinco mil É dez por cento De cinquenta mil Dez meses A taxa Tem que ser Só Um por cento Já uma vez Dez Dez por cento Vai bater Certinho Então a taxa Tem que ser De um por cento Ao mês Que para dar dez meses Dá uns dez por cento Ok pessoal Então um forte abraço Muito obrigado Até mais De um por cento